E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pô, quanto tempo, hein? Bom, antes de começar a falar sobre esse vídeo, vamos lá. Já clica em gostei aqui, por quê? Tem muita gente que termina o vídeo e não clica em gostei. Depois do YouTube, como vai avisar vocês? Pô, já clica em gostei aí, galera. Se você não gostar, depois você vai lá e clica em não gostei e acabou. Pô, só não tem como deixar os comentários. Já assina o canal também, por quê? Se você não tá assinado, se você não assinou, só assinar. Beleza, galera? O assunto de hoje é competição, isso mesmo. Pô, competição na universidade, será que é simples? Será que é tranquilo de levar? Será que é uma coisa normal? É isso que a gente vai ver aqui. Bom, já começa que quando você entra na universidade, você vai ter competição de vários tipos. Tem o mais inteligente, o mais rico, o mais bonito, o mais forte, o mais cheiroso, o mais perfumado, o mais atlético, o mais gostoso, o mais feliz, o mais garanhão, cheio de namoradas. E por aí vai, galera. Bom, hoje a gente vai comentar de vários aqui. Então, se prepare. E aí, baixinho, beleza? Tranquilo, cara? Ô, tudo bem com você? Pô, quanto tempo, hein? Por que você só me chama de baixinho, hein? Bom, porque você não percebeu ainda? Você é mó baixinho, caramba. Tem que chamar a pessoa pelo que ela é, né? E você é o quê? É baixinho. Ah, falou o altão agora, hein? Desculpa aí, hein? Só porque você é alto, você fica nessa aí? Pois é, é o que você é, né? Se eu sou alto aqui, ó, você tem que falar mesmo que eu sou altão. Fazer o quê? Olha a minha altura aqui. Você queria ter minha altura, né? Queria nada, meu. Tô pouco me deixando pra sua altura. O importante é ser feliz, ó. Eu sou baixinho, tenho tudo que eu quero. Tenho minha namorada, faço faculdade, tenho meu emprego. E por aí vai. E você, altão? Você tem tudo isso? Ô, baixinho, eu tenho tudo isso e muito mais. Você acha que eu tô ligando pra isso? Pô, eu tenho muito mais que você, meu. Então, pessoal, se prepare. Por quê? Na universidade você vai encontrar vários tipos. Esse é apenas um exemplo de competição. Tem muitos outros. Tem a da feiura, tem o mais pobre, tem o mais rico, tem o... Tem... seja lá o que for. Então, se prepare. Agora, não fique preocupado ou não baixe a cabeça. Não fique triste só porque uma pessoa mais alta, ou mais inteligente, ou mais rica vai tentar colocar você pra baixo. Então, o que você pode fazer? Você vai lá e dá resposta. Jamais fique quieto. Se alguém tentar crescer em cima de você, você vai lá e dá uma resposta. E acabou. E aí, pobre, beleza? Pô, meu, vai pegar ônibus de novo, mano? Depois de terminar a aula? Pô, você é pobre, hein, cara? Você não quer uma caroninha, não? Pois é, né? Eu vou pegar, vou pegar o ônibus aqui. Mas você sabe, né? Pelo menos eu vou estar no meio de um monte de gente e você, ricão, vai de carro, vai sozinho e acabou. Solitário. E aí, você não se sente sozinho, não? Você acha que eu vou me sentir sozinho, meu? Eu boto lá no celular, começo a falar com as gatas lá, enquanto dirijo. Só trocando uma ideia com ela, você acha que eu vou me sentir sozinho? Você aí, que é pobre, que deve se sentir sozinho. Você chama uma mina pra sair e vai chamar ela de ônibus, de metrô? É, por esse lado você tem razão, né? Pode ser, que eu não me chame, eu chame a pessoa pra sair e ela esteja só interessada no meu dinheiro. Mas pelo menos, se eu arrumar uma pessoa, não vai estar interessada no meu carro, ou no dinheiro que eu tenho, ou no trabalho que eu tenho. Ela tá interessada em mim, isso mesmo. Meu chapéu aqui, ó, ó, estiloso. Não tá interessada no que eu tenho, tá interessada no que eu sou. Ah, vai lá, pobrão, sai daqui, não ofereço uma caramba pra você, cai fora. Então é isso, galera, se você curtiu esse vídeo aqui, ó, aqui, ó, só clicar em gostei aqui, assine o canal também e dê seu comentário pra falando o que você quer ouvir nos próximos vídeos. E é isso, galera, me sigam nas redes sociais também, tem Twitter, tem Instagram e tem Face. É só digitar Patrick Ick lá, você vai encontrar. Beleza, galera? Obrigado, até mais.